Audiobook com execução de Cristiane Batista, se inscreva, deixe sua curtida, grata à vida. Pai, Filho e Espírito Cau Jung Se me demorei na consideração das concepções da Babilônia, do Egito e do pensamento platônico, foi com a finalidade de proporcionar aos meus leitores uma visão geral daquelas tríades e unidades de épocas que precederam às vezes de muitos séculos o cristianismo. Uma questão de não menor importância é a de saber se essas ideias foram transmitidas à posteridade sempre através da migração e da tradição. O principal é que existiram, já que um dia brotarão do pensamento inconsciente da humanidade, e isto não somente na Ásia anterior, e por isso sempre reaparecerão de novo, por toda parte. É mais do que problemático saber se os santos padres que criaram a fórmula da Amuose a conheciam, ainda que remotamente, a teologia real do antigo Egito. Mas o fato é que não descansaram nem se detiveram enquanto não reconstituíram integralmente o arquétipo do antigo Egito. Algo de semelhante aconteceu em 431 DC, no concílio de Efeso, cidade em cujas ruas ressoaram outrora os louvores à grande deusa Diana, quando Maria foi proclamada a mãe, a genitora de Deus. Um como sabemos através de Epifânio II, havia até mesmo uma seita, dos chamados coloridianos, em cujo culto Maria era adorada como uma deusa da antiguidade. Este culto propagou-se principalmente na Arábia, na Trácia e na Sítia Superior, e encontrou acolhida particularmente entre as mulheres, isto deu ocasião a que o referido padre da igreja lê-se para essas mulheres os lavitas, codigenus lubricum em errorem proclive, acepus iliad modum e angusti animi esse soleta. Sua reprimenda faz-nos perceber que havia sacerdotisas, as quais em certos dias festivos ornamentavam um carro ou assento quadrado, que cobriam com um pano de linho, sobre o qual depositavam um pão como sacrifício em nome de Maria, para participarem conjuntamente do banquete sacrificial. Tratava-se, evidentemente, de uma Eucaristia artofágica em nome de Maria. Considerando sob o ponto de vista ortodoxo de então, é típico o que Epifânio nos diz a este respeito, honre-se Maria, adore-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo, literalmente, prostração, a tirar-se por terra. Que ninguém ador Maria. O arquétipo impôs-se, portanto. Para mim o que mais importa é mostrar como as ideias arquetípicas pertencem aos fundamentos indestrutíveis do pensamento humano. Embora fiquem esquecidas e soterradas por longos e longos anos, voltam sempre de novo, muitas vezes sob disfarces estranhos e deformações pessoais, ou deturpados racionalmente, como na Cristologia ariana, a homoiosia, apresentando-se constantemente, sob novas formas, como verdade intemporal que são, inerentes à natureza humana. Ainda que não se possa subestimar a influência de Platão sobre os pensadores dos séculos posteriores, não se deve apresentar sua fórmula trinitária, expressa em linguagem filosófica, como responsável pelos inícios do dogma cristão da trindade. Ou em outras palavras, não se trata aqui de pressupostos filosóficos, conscientes, mas de pressupostos arquetípicos inconscientes. A fórmula platônica da trindade colide com a trindade cristã num ponto essencial, enquanto a primeira resulta de uma antítese, tal não se dá com a segunda, pelo contrário, ela é totalmente harmônica em si mesma. As três pessoas da fórmula cristã são caracterizadas de um modo que não pode originar-se do pressuposto platônico, isto é, as denominações pai, filho e espírito santo não derivam absolutamente do número 3. No máximo, o que a fórmula platônica poderia constituir, seria o arcabouço mental para determinados conteúdos provenientes de fontes inteiramente diversas. Formalmente, a trindade poderia ser expressa em linguagem platônica, mas em relação ao conteúdo precisamos recorrer a dados psíquicos, isto é, não racionais, impossíveis de serem definidos a priori, em termos lógicos. Em outras palavras, é preciso distinguir a ideia lógica da trindade de sua realidade psicológica, esta última reconduz-nos diretamente às concepções egípcias, vários séculos anteriores a ela e, consequentemente, ao arquétipo, isto é, a legitimação da existência específica e eterna da ideia trinitária. A realidade psicológica consta dos seguintes termos, pai, filho e espírito santo. Posto o pai, seguisse, logicamente, o filho, mas o espírito santo não resulta logicamente do pai nem do filho. É forçoso concluir que este último constitui uma realidade particular, que se baseia num pressuposto diferente. De acordo com a antiga doutrina, o espírito santo é vera persona, quae a filiu e a patrimissa este verdadeira pessoa, enviada pelo pai e pelo filho. O processo a patrifílio que o ato de proceder do pai e do filho é uma inspiração e não uma geração, como no caso do filho. Esta representação um tanto estranha corresponde a uma distinção que se fazia, na Idade Média, entre corpus, corpo, spiramen, respiração, o que se entendia por spiramen era muito mais do que um simples sopro. O que se designava desse modo era a anima, que é uma espécie de sopro, como o próprio termo anima, vento, indica. Tal sopro é, antes de mais nada, uma atividade do corpo, entendida porém como a área e unidade autônoma, e constituindo uma substância, ou hipóstase, paralela ao corpo. Com isto se queria dizer que o corpo vive, sendo a vida representada como uma entidade autônoma associada, ou seja, como uma alma independente do corpo, aplicando essa concepção à fórmula da trindade, deveríamos dar mais r, pai, filho e vida, a qual procede de ambos ou é vivida por ambos. O Espírito Santo é um conceito que, como vida, não pode derivar logicamente de modo algum da identidade de pai e filho, é mais uma ideia psicológica, isto é, uma realidade que se fundamenta numa concepção originária e racional. E esta concepção é constituída por aquele arquétipo, cuja forma mais clara encontramos na teologia real do Egito, tratar-se, como vimos, do Deus pai, do Camutef, isto é, de aquele que gera, e do filho. O Ca é o Espírito de vida, o princípio vital próprio, tanto do homem como do Deus, e pode, por conseguinte, ser considerado com razão como alma, ou como sósia espiritual. É a vida do morto e por isso pode ser comparado, de um lado, com a alma e, do outro, com o Espírito, com o gênio do homem. O Camutef representa, como vimos, uma expostasiação da potência genética. O Espírito Santo é igualmente uma potência genética e vital e postasiada. A trindade cristã oferece-nos, portanto, uma representação verdadeiramente arcaica, mas de valor em comum, precisamente por constituir uma representação suprema e postasiada do puramente imaginado, a tríade bidimensional. Entretanto, sua forma ainda não possui um caráter concreto, pois o arquétipo se acha representado pela relação pai-filho. Se fosse apenas isto, o arquétipo seria uma díade. Entre o pai e o filho surge um terceiro elemento, que não é figura humana, mas espírito. Por isso a relação masculina, pai-filho, na ordem da natureza, na qual existe ainda a de mãe e filha, foi suprimida e transposta para um plano, em que o elemento feminino foi excluído, no Velho Egito e no Cristianismo, a mãe de Deus fica fora da trindade. Veja-se, neste sentido, o gesto brusco de rejeição do filho em relação à mãe, nas bodas de Cana, J.O. 2,4, mulher, que há entre mim e ti, como também no templo, onde ela procurava o filho de 12 anos, LC 2,49, por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai. Certamente não nos enganaremos se admitirmos que este plano especial para o qual foi transferida a relação pai-filho seja a dos primitivos mistérios, das iniciações masculinas. Há certas tribos em que se proíbe as mulheres, até mesmo sob pena de morte, que presenciem as práticas dos mistérios. É por meio dos ritos iniciáticos que os jovens do sexo masculino são sistematicamente afastados das mães e transformados numa espécie de espíritos através de um novo nascimento. Esta ideia arquetípica continua até hoje no celibato sacerdotal. A operação mental que subjaz a relação sublimada pai-filho consiste em exaltar uma figura invisível, um espírito, que representa uma espécie de encarnação ideal da vida masculina. A vida do corpo ou de uma pessoa é considerada de algum modo como sendo diferente do seu portador. Daí procede, P.S., a ideia do caô da alma imortal, que pode separar-se do corpo ou que dele não precisa para sobreviver. Os primitivos, sob este aspecto, têm concepções bastante desenvolvidas acerca dos diversos tipos de almas, algumas são imortais, enquanto outras só se acham frouxamente ligadas a seus corpos e por isso podem emigrar, podem perder-se durante a noite, ou extraviar-se e ser aprisionadas durante a sonho, outras almas ainda não estão no corpo, mas pertencem ao homem, como, P.S., a alma dos Basques, que habita fora, no seio da floresta, no corpo de um animal. A justaposição entre pessoa e vida é uma operação psicológica própria de um espírito pouco diferenciado, ainda incapaz de pensar em termos abstratos e de estabelecer ligações entre causa e efeito. Ele consegue apenas justapor as propriedades que percebe nos corpos como, P.S., o homem e sua vida, ou sua enfermidade, imaginada eventualmente como demônio, sua saúde ou seu prestígio, entendido como humana, etc. É o que acontece, como vimos, com o C.A. do Egito. A relação pai-filho-vida ou força genética, com exclusão da mãe ou progenitora divina, constitui a fórmula patriarcal que estava no ar, muito antes da era cristã. De acordo com sua definição, o pai é a prima causa, a causa primeira, o creator, o criador, o autor rerum, o autor das coisas, a qual, num determinado estágio cultural incapaz de reflexão, pode ser simplesmente o uno. Do uno deriva o outro, por via de divisão. Esta divisão não é necessariamente manifesta enquanto não se colocar criticamente, de uma forma ou de outra, alguém como o autor rerum. Ou melhor, enquanto uma cultura não refletir sobre esta unidade e não começar a criticar a obra através da qual a criação se revela. Fora de qualquer julgamento crítico e de qualquer conflito moral, a sentimento humano da unidade deixa também intocada a Petris Autoritas, a autoridade do pai. Observei esta condição da unidade original do mundo do pai numa tribo de negros do Monte Elgon. Esse povo se declarava convicto de que o Criador fizera tudo bom e bonito. Quando eu lhes perguntei, mas os animais ferozes que matam o vosso gado, não são maus? Eles responderam, o leão é bom e bonito. E vossas enfermidades horripilantes? Eles me disseram, estás ao sol e isto é bonito. Fiquei impressionado com esse otimismo. Mas às seis horas da tarde cessava de repente esta filosofia, como logo descobri. A partir do crepúsculo domina um outro mundo, o mundo das trevas, o mundo do Aik, o maligno, o perigoço, aquele que causa o medo. Cessa a filosofia do otimismo e começa a filosofia do medo dos fantasmas e das práticas mágicas que devem proteger os homens contra o mal. Com o nascer do sol, retorna o otimismo, sem a mínima contradição interna. O homem, o mundo e a divindade constituem originariamente um todo único, uma unidade que não é perturbada pela crítica. Este é o mundo do pai, de um lado, e, do outro, também do homem em seu estágio infantil. Apesar de doze das vinte e quatro horas serem vividas na crença abscura e no mundo das trevas, nunca surgiu a dúvida de saber se Deus poderia ser também um outro. A clássica pergunta sobre a origem do mal ainda não existe na era do pai. Só com o cristianismo é que se colocou o problema relativo ao princípio das disposições morais. O mundo do pai é evidentemente assinalado por uma época que se caracteriza, com a natureza, pela unidade original, a unidade do belo, do feio ou do medo. Mas a partir do momento em que aparecem as questões, de onde vem a mal? Por que este mundo é tão mal e imperfeito? Por que existem doenças e outras coisas abomináveis? Por que o homem é obrigado a sofrer? Começou o processo da reflexão, que julga a revelação do pai pelas suas obras e, através disto, apareceu a dúvida, que significa a quebra da unidade original. A conclusão é que a criação é imperfeita e que o próprio Criador não atendeu plenamente aos requisitos de sua tarefa. A bondade e o poder do pai não podem constituir o princípio único da cosmogonia. Por esta razão o uno precisa ser substituído por um outro. O mundo do pai é, pois, mudado, em principio, e sucedido pelo mundo do filho. Isto se verifica no momento em que começou a crítica do mundo pelos gregos, na época da agnose em seu sentido mais amplo e da qual surgiu justamente o cristianismo. O arquétipo do Deus Redentor e do homem primordial é antiquíssimo. Nem mesmo podemos datar esta ideia. Na filosofia da Purusha, da Índia, e mesmo na concepção do Protantropos Gaiumard, da Pérsia, já se acha presente a figura do filho, do Deus revelado, que é voluntária ou involuntariamente sacrificado para que possa surgir um mundo, ou para que o mundo seja redimido. Gaiumard, enquanto filho do Deus da Luz, sucumbe às trevas e precisa ser libertado para que o mundo seja salvo. Encontramos aqui o protótipo das figuras do Salvador dos gnósticos e da doutrina referente ao Cristo como Salvador da humanidade. Não é muito difícil perceber como a cosmovisão que colocou a questão sobre a origem do mal e do sofrimento correspondendo a um mundo diverso, ansioso pela salvação e por aquela perfeição mediante a qual ainda se achava unido ao Pai. ansiava por retornar ao reino do Pai, mas este reino se havia perdido definitivamente, pois houverá um aumento de autonomia irreversível da consciência humana. Através desta mudança, o homem se desliga do mundo do Pai e começa o mundo do Filho, com o drama divino da salvação e com a narrativa cultual daquelas coisas que o homem Deus realizou em sua permanência neste mundo. A vida do homem Deus revela, então, coisas que não se podem conhecer mediante o Pai, enquanto Uno. Com efeito, o Pai, em seu estado original, de Uno, não era uma realidade determinada nem determinável, nem podia ser ou chamar-se Pai, no verdadeiro sentido do termo. Mas por sua encarnação no Filho torna-se Pai e, concomitantemente, determinado e determinável. Tornando-se Pai e homem, revela o mistério de sua divindade na esfera do humano. Uma destas revelações é o Espírito Santo, o qual, embora eterno na sua condição de ser pré-cosmico, só aparece como que empiricamente neste mundo, quando Cristo abandona o palco terreno de sua atividade. O Espírito Santo será para os discípulos o que o próprio Cristo fora antes para eles. Conferir-lhes há o poder supremo de realizar obras talvez maiores do que aquelas realizadas pelo Filho, J.O. 14,12. O Espírito Santo substitui equivalentemente o Cristo e, de certo modo, corresponde aquilo que o Cristo receberá do Pai. O Filho procede do Pai, tendo ambos em comum a atividade vital do Espírito Santo que é aspirado pelos dois, segundo a definição cristã. Por ser um terceiro elemento comum entre o Pai e o Filho, o Espírito significa uma eliminação da dualidade, de dúvida, no Filho. Ele é, realmente, o terceiro elemento que completa a tríade e reconstitui a unidade. No Espírito Santo chega realmente a seu termo aquele desdobramento do Uno, que teve início quando este se contrapôs, como Pai, ao Filho. A descida num corpo humano equivale a tornar-se um outro, a colocar-se em oposição a si próprio. A partir desse momento existem duas realidades, o Uno e o Outro, o que acarreta uma certa tensão nove que se faz sentir, de modo particular, na história dolorosa do Filho e, em grau extremo, na confissão do abandono divino, em M.T. 27,46. O Espírito Santo é quem gera o Filho, em M.T. 1,18, mas é também sua herança, enquanto Paráclito. Ele continua a obra de salvação do Filho em muitos, descendo sobre aqueles que correspondem à escolha divina. Por isso o Paráclito é indicado como a figura que coroa a obra da salvação e a obra de auto-revelação de Deus. Este é o motivo pelo qual podemos dizer que o Espírito Santo representa a consumação, a plenitude da divindade e do drama divino, uma vez que a trindade é, sem dúvida alguma, uma forma superior da representação de Deus enquanto pura unidade, pois corresponde a um estágio de reflexão, isto é, a um estágio mais consciente da humanidade. A ideia trinitária que acabamos de esboçar e que se refere a um processo vital intradivino já existia em grande parte, como vimos, na era pré-cristã, e constitui, no tocante ao essencial, uma continuação e uma diferenciação do rito originário de renovação e de sua lenda cultual. Como os deuses destes mistérios, estes também se extinguem e voltam a constituir-se sob nova forma no decurso da história. No início de nossa era estava novamente em curso um processo geral semelhante à extinção dos antigos deuses, para Sallor, houve um novo nascimento divino, e o aparecimento de novos mistérios. É evidente que qualquer imitação consciente das tradições dos mistérios anteriores teria impedido não só o processo de renovação, como também o novo nascimento. Era necessário uma revelação sem vínculo de espécie alguma e isenta de todo o pressuposto, uma revelação que fosse capaz de estabelecer, uma nova ação cultual, e uma nova lenda cultual no mundo. Somente em época relativamente tardia percebeu-se que havia semelhanças notáveis com a lenda de Dionísio, mas esta última foi explicada como obra do demônio. Esta atitude do cristianismo primitivo é bastante compreensível, pois ele desenvolveu-se de maneira inconsciente, sua aparente ausência de pressupostos constituía também a condite o cínico anon de sua existência eficaz. Não se pode pôr em dúvida a múltipla superioridade da revelação cristã em relação aos estágios pagãos que a precederam, razão pela qual é superfluo insistir atualmente na ausência de pressupostos e no caráter não histórico do Evangelho. É fato comprovado que ele se enraiza numa multidão de pressupostos históricos e psicológicos.